Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da possibilidade do TSE tornar Bolsonaro inelegível ainda neste mês de abril. Será que isso pode acontecer? Vamos entender o que está em jogo aqui e vamos falar também do depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal que vai acontecer hoje no caso das joias, tá? Essa notícia foi sugerida por Ficar Peter, importante que o amor venceu, contador das lojas americanas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal da oposição está muito animado com a possibilidade de Bolsonaro ser tornado inelegível já em abril, né? A Thais Oyama já está apostando que o placar vai ser 5x2, mas a gente vai ver que isso daqui não está tão certo assim não, né? Bom, além disso, antes da gente entrar nesse caso do TSE, que é um caso mais longo e complicado, vamos falar rapidamente de um outro caso que está acontecendo hoje também, dia 5 de abril. O Bolsonaro vai depor na Polícia Federal sobre o caso do pacote de joias que teria sido confiscado pela Receita Federal e coisa e tal. Isso daqui eu acho que é algo bastante tranquilo. Não tem nada ali de crime, não tem nada. Foi tudo uma construção da Rede Globo, essa história toda que teria havido um crime nisso daí. Então, não vejo problema nisso daqui, não. É lógico, né? A pressão da esquerda vai ter que depor, foi lá na delegacia, vai ter que dar a explicação para o delegado, mas eu não acredito que vá surgir nada sério disso daqui. Evidentemente, a gente vai acompanhar o processo. É lógico que delegados de esquerda vão tentar fazer o máximo possível para pescar alguma coisa no Bolsonaro aqui, mas, sinceramente, é uma coisa que não tem nada ali, né? Seria muito difícil conseguir algum indício de crime nisso daqui, né? O ponto central, mesmo o que está animando a oposição, é a questão da votação no TSE. Como vocês sabem, o Ricardo Lewandowski pediu a aposentadoria dele, e o Ricardo Lewandowski era parte do grupo lá do TSE. Então, isso já é uma preocupação, porque os petistas achavam que eles teriam até o final de abril. Lembra? O Ricardo Lewandowski era obrigado a se aposentar no dia 11 de maio. Ele antecipou um mês a aposentadoria dele do STF e do TSE também. Então, eles achavam que eles teriam até o iniciozinho de maio para fazer essa votação tranquila. Por quê? Olha só como é que está aqui, segundo a Thaís Oyama, os nomes aqui, né? O Alexandre de Moraes vota contra Bolsonaro, claro. Carmen Lúcia também e Benedito Gonçalves também. Missão dada, missão cumprida, você sabe. Esse pessoal aqui vai todo mundo votar contra Bolsonaro, é certo. E aí teria o Lewandowski também. O Lewandowski, com certeza, também votaria contra Bolsonaro. Já está decidido. Acabou. Não tem mais o que discutir, porque são sete ministros do TSE. Então, se quatro é voto certo contra Bolsonaro, Bolsonaro já está inelegível, né? Aí, qual que é o problema disso? O Lewandowski já saiu, já pediu a aposentadoria, não quer mais se meter com isso. E o substituto do Lewandowski é o Cássio Nunes. Então, aquela boa notícia que a gente estava esperando lá em maio, que eu falei pra vocês, se eles não conseguissem aprovar até maio, aí ia mudar a composição da corte do TSE. Ficaria mais difícil pra eles aprovarem essa inelegibilidade do Bolsonaro. Exatamente isso aconteceu antes. Isso já aconteceu agora. Então, o caso do Bolsonaro já está pronto pra ser votado. Já pode ser votado em plenário, né? Geralmente não é tão rápido assim, porque geralmente os ministros vão fazer o caso, vão elaborar os votos, levam alguns meses fazendo isso. Mas vocês já sabem que esse caso é um caso realmente atípico. Estão correndo a todo custo pra tentar condenar o Bolsonaro o mais rápido possível. Porque eles sabem que, à medida que o tempo for passando, só vai piorar isso daí em termos de chance de condenar Bolsonaro. Então, repara, agora entrou o Cássio Nunes no lugar do Lewandowski. Aí ficou o Cássio Nunes como um voto certo a favor de Bolsonaro. E aqui ela diz que, olha só, os votos que são consideráveis prováveis a favor da inelegibilidade são do Sérgio Banhos e do Carlos Horbach. E tem um outro cara que é o Raul Araújo, que eles acham que vai votar a favor do Bolsonaro. Então, o ponto aqui é o seguinte. Antes eles tinham certeza que Bolsonaro ia ser tornado inelegível. Por quê? Porque eles tinham quatro votos. Eles não precisavam se preocupar com os outros votos. Eles já tinham Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves e Lewandowski. Pronto. Bolsonaro inelegível. Agora eles já não têm mais certeza. Por quê? Primeiro, eles sabem que o Cássio Nunes vai votar do outro lado e os outros três são incertos. Eles mesmo colocam aqui que não, que acham que vão votar a favor. Mas não tem essa não, né? Eles vão votar de acordo com a consciência deles. E a verdade é aquilo que eu falei pra vocês. Evidência de alguma coisa não tem nada ali. O voto é político. O pessoal desses caras aqui, a gente sabe que vão votar contra porque já vestiram a camisa anti-Bolsonaro, já vestiram a camisa do Lula mesmo. Então vão votar contra Bolsonaro. Mas o resto do pessoal, a gente não sabe. Vai depender do que tem ali no processo, o que vai acontecer ali em termos de prova realmente contra Bolsonaro. E a prova, ou a evidência mais cabal de que isso, que eles estão preocupados, que eles não têm certeza se esse pessoal vai votar como eles esperam, é justamente o fato de que eles estão tentando outros mecanismos. Por exemplo, a Malu Gaspar está falando aqui que o STF chegou a estudar, ou pessoas dentro do STF tentaram estudar formas do Nunes Marques não assumir a vaga do Lewandowski. Vocês sabem, né? O regimento lá do STF, do TSE, dessas cortes superiores, ele é todo amarrado. Quando... Tudo que você sabe, quem é que vai ser o presidente do TSE, todo mundo já sabe quem vai ser. A gente já sabe que lá na eleição de 2026, os presidentes do STF, do TSE, vão ser justamente o Cássio Nunes e o André Mendonça. Vão estar os dois no TSE em 2026. A gente já sabe agora. Por quê? Porque é tudo amarradinho. E também todo mundo já sabia que o Lewandowski saindo, quem teria que entrar é o Cássio Nunes, porque ele era o mais antigo dos suplentes lá do TSE. Mas chegaram a pensar, chegaram a tentar dar um jeito de não segurar, de não colocar ele, coisa e tal. Outras coisas aqui. A André Assay está dizendo que, não, personagens ocultos vão... Estão pressionando o Anderson Torres muito fortemente, porque o Anderson Torres não entregou o Bolsonaro, pelo menos não até aqui. A prova disso é que ele continua preso. E olha só, chega o Reinaldo Azevedo a entregar isso aqui. O Reinaldo Azevedo está falando, basicamente, olha só, Quase 30 anos de cana ou delação vai ser o quê? E Jair inelegível. Ou seja, eles estão falando abertamente aquilo que eu já falei pra vocês aqui, também está mais do que claro, que eles estão mantendo o Anderson Torres preso, na expectativa de que ele entregue alguma coisa para que eles possam usar nessa ação contra Bolsonaro. Ah, mas já acabou o período de coleta de provas, né? Já acabou. Em tese, se ele falar alguma coisa agora, isso daí não pode mais entrar no processo contra o Bolsonaro. Ah, tu tá de brincadeira, né? O relator dessa ação é o Benedito Gonçalves. Você acha que o Benedito Gonçalves não vai fazer uma exceção e vai falar assim, não, não, mas eu mudei de ideia aqui, eu aceito essa prova aqui. Então tá na cara que eles estão pressionando. Ou seja, por que eles estão pressionando o Anderson Torres ainda? Se realmente eles têm 5 a 2 aqui, como diz a Andréa Sadi, não, desculpa, a Thaís Oyama, se eles têm 5 a 2, ah, estão tranquilos, eles não precisam de se preocupar, se eles têm 5 a 2, pô, mole. Já passou, Bolsonaro já está inelegível. É que eles sabem que não é assim. Não tem prova significativa ali. E embora os três do TSE vão votar por convicção política, aqueles três primeiros lá, você, ah, os outros três que são advogados, representantes da advocacia, podem não ter esse mesmo ânimo de votar de qualquer jeito para ele tornar Bolsonaro inelegível a qualquer custo, né? Então, essa é a questão. O que prova que eles não sabem é que isso aqui é mentira, que eles sabem que eles têm 3 votos. Agora, o quanto Bolsonaro tem, não tem como saber. Pode ser que Bolsonaro tenha 4. E assim, acabe não se tornando inelegível, né? Então, esse ponto aqui é um ponto realmente sensível. Dá pra ver isso por quê? Porque eles continuam procurando, tentando fazer o Anderson Torres entregar o Bolsonaro de alguma forma, né? O Reinaldo Azevedo fala aqui que não, que vão implicar o Anderson Torres porque ele pediu os locais em que tinha mais voto do PT, coisa e tal, como se isso fosse um grande levantamento. Isso tem qualquer mapa eleitoral onde é que o PT teve mais voto, coisa e tal. Enfim, não tem lógica nenhuma isso daí, né? Mas vão tentar fazer essa pressão toda em cima do Anderson Torres. Mas, ó, tu vai pegar muita cadeia, coisa e tal, né? Se não entregar o Bolsonaro. Se entregar o Bolsonaro, a gente dá um jeito. Faz delação premiada e coisa e tal, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o Anderson Torres perceba que isso daí não vai ajudar ele no final das contas. Esse pessoal que é sangue vai querer continuar perseguindo ele do mesmo jeito, mesmo depois dele entregar a Bolsonaro. Então, espero que o Anderson Torres saiba se portar corretamente, né? Agora, essa é a situação. O fato de ele estar nesse desespero mostra que não. Essa ideia de que tem que estar 5 a 2 contra Bolsonaro é errada. Eles estavam muito tranquilos, queriam condenar Bolsonaro quando o TSE era Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves e Lewandowski. Pronto. Já tem 4 votos. Já está... Não interessa os outros. Os outros vão votar... Votem como quiserem. Já tem 4 votos, já torna Bolsonaro inelegível. Agora a história já não é essa. Agora eles precisam ter evidências mais caras, evidências mais poupudas para isso, né? E aí eles começaram a trazer outras coisas também. Por exemplo, lembra que a gente falou sobre uma pesquisa do IPEC que falava que a maioria dos eleitores era contra a inelegibilidade do Bolsonaro? Pois é, o Ibope, ou desculpa, o Datafolha, deu um jeito de criar uma pesquisa aqui que dizem que não, que 58% do pessoal, 51% é a favor de condenar Bolsonaro e coisa e tal. Ou seja, tentaram desfazer aquela outra pesquisa que dizia que a maior parte é contra a condenação de Bolsonaro e coisa e tal. A verdade é que, lógico, se você perguntar para petista, fizer pesquisa em porta de cadeia, evidentemente que vai dizer que a maior parte é a condenação de Bolsonaro. Ninguém tem dúvida disso. A questão toda é, lembra, é condenação sem prova, sem evidência nenhuma, porque não tem nada. Ah, Bolsonaro chamou os embaixadores lá em Brasília para falar sobre urna eletrônica e isso teria desequilibrado a eleição. Que lógica tem essa? Embaixador estrangeiro sequer vota, não tem nenhum motivo, nenhuma substância por trás disso, não tem como isso influenciar o resultado da eleição no final das contas, porque esse é o critério, o abuso de poder político ou o abuso de poder econômico ele se configura como um crime na justiça eleitoral quando ele influencia o resultado da eleição. E não tem como o caso lá ter influenciado. É lógico, eles estão tentando juntar outras coisas, pegaram lá a minuta do golpe lá da casa do Anderson Torres, que também não tem nada ali, mas enfim, tentaram trazer isso para o caso aqui do Bolsonaro. Vamos tentar fazer um caso de alguma coisa. Vamos ver qual vai ser o voto do Benedito Gonçalves. Mas é o que eu falo para vocês. O pessoal está achando que está muito tranquilo, mas não está não. O fato de eles estarem correndo atrás para caramba mostra que não está tranquilo não. Eles estavam tranquilos enquanto o Lewandowski estava lá. Agora que o Lewandowski aposentou, eles já estão pesquisando até outra possibilidade. Porque, por exemplo, outra coisa que eles estão falando aqui é o seguinte, quando chegar em junho, tem a substituição desses dois outros desses dois outros nomes aqui. Espera aí. Porque no final de maio esses dois aqui também devem ser substituídos. E daí pode ser que o Lula faça alguma coisa para botar gente mais contra Bolsonaro, mais favorável a ele. Olha só aqui a dança da cadeira que eles estão querendo fazer no TSE para condenar Bolsonaro sem Lewandowski. Aqui, ele está explicando que o Cássio Nunes tem tomado decisões a favor de Bolsonaro ou pelo menos o Cássio Nunes não é lulista fanático como o resto do TSE e ainda assim há condição de manter a maioria pela condenação. E a questão toda que eles colocam é justamente o Sérgio Banhos e o Carlos Orbach e ninguém sabe se os dois votarem a favor de Bolsonaro. Acabou, né? 4 a 3, Bolsonaro ganha. Aí, olha só, em maio o segundo mandato do Banhos se encerra no tribunal abrindo o caminho para o Lula indicar um novo ministro para a corte. Pela tradição, ao fim do segundo mandato, o representante da advocacia dá lugar a um dos ministros substitutos da mesma origem. Então, atualmente, seria a Maria Cláudia Bucanieri e o André Ramos Tavares. Os dois são pró-Bolsonaro também. Então, se fizer essa alteração, isso fica mais pró-Bolsonaro ainda. E, também, em maio termina o primeiro mandato de Orbach, a tradição recomenda que ele seja reconduzido ao cargo. Então, ele não seria substituído, seria mantido no cargo. Nesse caso, tanto faz. Tanto ele quanto o André Ramos, que seria o segundo da lista, são a favor de Bolsonaro também. Agora, o caso é o seguinte. Lula pode romper com a tradição e nomear outros representantes da advocacia, ignorando os ministros substitutos. Ou seja, eles já estão fazendo o planejamento de quebrar a regra que existe hoje para poder condenar Bolsonaro nessa história. eleger novos representantes que sejam contra Bolsonaro. Olha o tamanho do medo do pessoal. Mas tem um detalhe nessa história, porque eu vou te falar uma coisa. O Lula, ele sabe que é muito melhor para ele enfrentar Bolsonaro em 2026 do que enfrentar outro candidato qualquer. O Lula, ele tem medo de tornar Bolsonaro inelegível. Então, embora a esquerda esteja toda animada com a possibilidade do Lula, não, o Lula vai indicar alguém que vai tornar Bolsonaro inelegível e coisa e tal, né? Isso daí pode não acontecer. Pode ser que o Lula deixe o pessoal a favor do Bolsonaro justamente porque não vai tornar Bolsonaro inelegível. Ele acha que a chance melhor dele em 2026 é contra Bolsonaro de novo. É o mesmo caso que aconteceu com Bolsonaro e Lula na eleição passada. Vocês sabem, né? Havia uma PEC em votação no Congresso que poderia impedir a volta do Lula. Bolsonaro não atuou para forçar essa PEC. Por quê? Porque o cálculo do Bolsonaro é que enfrentar o Lula era o melhor para ele, era a maior chance que ele tinha de enfrentar o Lula. Outro adversário seria muito mais complicado para ele. Então, da mesma forma, é possível que isso se mantenha dessa forma. Vamos ver o que vai acontecer. A PEC era uma PEC que alterava a cláusula de reeleição dizendo que o presidente só pode fazer... Hoje, a Constituição fala que o presidente só pode se reeleger uma vez consecutiva e daí alterava essa palavra para dizer que o presidente só pode se reeleger uma vez. Ponto final. Ou seja, não interessa se é consecutiva ou não. Então, como o Lula já foi eleito, já foi reeleito, ele não poderia concorrer mais a cargo nenhum em situação nenhuma. Essa PEC já está pronta no Congresso há um tempão. Poderia ter sido colocada para votar o Bolsonaro, tinha a maioria no Congresso, tinha a possibilidade de fazer isso, não fez. não fez porque achou que o Lula seria o melhor adversário para ele. Não foi a estratégia melhor no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau!